Desculpa estar a te ligar essa hora Tenho quatro perguntas, responde agora A tua imagem não me sai da memória Mas isso não vem nesse caso agora Tu tiveste que bazar, eu entendo Tu julgaste tudo fora, eu entendo Tu não sabes o que eu sinto aqui dentro Espero que perceba o meu sofrimento O que fazer se eu quiser te tocar? O que fazer se eu quiser te abraçar? O que fazer se eu quiser te beijar? O que fazer se eu querer transar? O que fazer, não entendo mais Vou ficar maluco, miúda, porque tu não estás Quero sentir o teu cheiro tocar nos teus cachos Tires e do fora foi um golpe abaixo Porque as notas que tu mandas não são suficientes O vídeo chamadas não são suficientes Dizer que me amas não é o suficiente Deitar na minha cama não é o suficiente Porque as notas que tu mandas não são suficientes O vídeo chamadas não são suficientes Dizer que me amas não é o suficiente Deitar na minha cama não é o suficiente Purchase suas tráqueas hoje em dia Na memória Só ficaram coisas mudanças E eu que pensava que pra sempre fosse E agora tudo que eu tinha Foi Desculpa estar a te ligar essa hora Tenho quatro perguntas, responde agora A tua imagem não me sai da memória Mas isso não vem nesse caso agora Tu viveste que bazar, eu entendo Tu julgaste tudo fora, eu entendo Tu não sabes o que eu sinto aqui dentro Espero que perceba o meu sofrimento O que fazer se eu quiser te tocar? O que fazer se eu quiser te abraçar? O que fazer se eu quiser te beijar? O que fazer se eu querer transar? O que fazer? Eu não entendo mais Vou ficar maluco, humilde Porque tu não estás Quero sentir o teu cheiro Tocar os teus cachos Dirigido fora foi um golpe abaixo Porque as mudas que tu manda Não são suficientes O vídeo chamadas não são suficientes Dizer que me amas não é o suficiente Deitar na minha cama não é o suficiente Porque as mudas que tu manda Não são suficientes O vídeo chamadas não são suficientes Dizer que me amas não é o suficiente Deitar na minha cama não é o suficiente Deitar na minha cama não é o suficiente Purchase your tracks today O vídeo chamadas é o suficiente Deitar na minha cama não é o suficiente Fuiu car conseguente Porque as mudas estão regricpadas